Oi gente, meu nome é Katelyn e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o aplicativo TV Time, que é um aplicativo muito útil para você que assiste bastante filmes e séries. Nele você pode acompanhar melhor as séries e salvar algumas informações para você não esquecer mais. No vídeo de hoje, primeiro eu vou falar um pouco sobre o aplicativo, como funciona, quais são os principais recursos e depois eu vou mostrar para você um passo a passo de como você usar o aplicativo e encontrar as funções dentro dele. Se você não vê nenhuma utilidade para um aplicativo como esse, sabe aquela vez quando alguém te pergunta quantas séries você já assistiu na sua vida ou se você já assistiu tal série e você não faz ideia? Esse aplicativo vai te ajudar nesse quesito. Nele você pode marcar todas as séries que você já assistiu, que você quer assistir e até as séries que você começou mas acabou abandonando. Além disso, você pode marcar quais episódios de quais séries você já assistiu e quais ainda faltam. Além disso, você consegue avaliar cada episódio, dar a sua nota, mostrar como você se sentiu assistindo aquele episódio, participar de atividades bem interativas e ainda deixar o seu comentário. Tudo isso e ainda criar memes, criar imagens personalizadas de cada episódio e muito mais. No TV Time você também consegue ver quantos episódios faltam para você terminar de assistir cada série e todas as séries no geral. E também tem algumas funções que você consegue ver quantas horas assistindo séries ainda faltam para você terminar tudo que você está assistindo e quantas horas você passou assistindo em cada semana, em cada mês, de cada ano. Resumindo, você tem dados bem legais sobre o quanto que você assiste as séries e você também pode comparar isso com os seus amigos. O TV Time é uma verdadeira rede social de séries. Lá você consegue seguir os seus amigos e pessoas aleatórias que você encontra por lá. Você consegue comparar quem está assistindo mais séries através de um ranking que o aplicativo disponibiliza. E uma coisa muito legal é que se você marcar os episódios que você está assistindo em tempo real, ou seja, se você acabou de assistir e já marcar, ele faz uma análise do seu ritmo de assistir cada episódio, cada série, e ele dá uma previsão de quanto tempo você vai demorar para terminar todas as séries que você está devendo. Então vai aparecer lá. Nesse ritmo atual de tantos episódios por semana, você vai terminar em tal mês, em tal dia. É bem legal. Agora eu vou mostrar mais sobre como é o aplicativo e como você pode estar fazendo para usar. Se você já gostou desse vídeo, já deixa o seu like e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E não deixa de visitar o nosso canal e ver outros vídeos que a gente também faz por aqui. Então vamos conhecer um pouco mais sobre o aplicativo. Oi gente, eu vim mostrar para vocês aqui como que é o aplicativo do TV Time. Eu estou aqui na home do meu perfil, tá? Aqui em cima você pode colocar uma foto de uma série que você goste, uma descrição sua, você pode escolher um personagem que você se identifica e deixar suas redes sociais, né? O que é uma coisa bem legal. Bom, aqui tem sua foto, tudo mais, o básico. E uma coisa bem legal aqui é que tem o tempo que você já gastou na sua vida vendo séries, né? Conforme o que você assinou aqui. Então, ó, três meses inteiros eu passei assistindo séries. É bem legal. E aqui o número de episódios. E mais recentemente o TV Time incluiu filmes. Então tem aqui os filmes, né? Eu não tenho muitos ainda porque eu não adicionei todos que eu já vi. É difícil lembrar, né? Tem alguns aqui. Aqui embaixo tem séries. Se você rastar para o lado, você vai ver, ó, que vai passando as séries, tá vendo? Séries que eu assisti, que eu estou assistindo, tudo no geral. Aqui você pode escolher algumas favoritas. E tem os filmes que você já assistiu. Ficam todos aqui também. Lembrando que o TV Time é mais focado em séries do que em filmes. Filmes favoritos aqui também. E aqui embaixo tem algumas informações. Os seguidores, quantas pessoas eu sigo, quantos comentários eu já fiz, tá vendo? 113 e tudo mais. Bom, vamos lá. Quando eu clico aqui em ver mais de séries, aqui eu consigo ver todas as séries que eu estou assistindo, já assisti e tudo isso. Primeiro as que eu estou assistindo. Essa barrinha mostra o quanto que eu já assisti, né? Para ter uma noção de quanto falta. Tipo essa aqui, Outlander, eu comecei. Falta bastante ainda. Logo depois tem as séries que eu estou em dia, ou seja, que eu estou esperando próximas temporadas, só, mas eu já assisti tudo que tem para assistir. E embaixo as séries que eu já terminei. Já não tem mais nada para assistir. E por último ele aparece se você tiver alguma série interrompida. Se você começou a assistir, mas por algum motivo você não assiste mais, você pode interromper. Assim ele não fica como pendente. É bem interessante. Beleza. Onde tem bastante informação legal é aqui no começo. Lembra que eu te mostrei? Aqui, ó. Tempo vendo TV, né? Vendo séries. Aqui tem bastante informação para quem gosta de análise e é bem legal. Aqui, ó. Quantos episódios você já assistiu e quanto nos últimos sete dias. Bem legal. E aqui o seu tempo total que você já viu. Clicando aqui, você tem essas informações. Quantos episódios você viu por semana. Aqui são as semanas do ano. Como o ano está no final, já está aqui nos números finais de semana, né? Quando você clica, você muda para mês. Então, janeiro, fevereiro, março e por aí vai. E aqui, por exemplo, no meu caso, mostra que em julho foi o meu pico de episódios. Eu assisti 219 episódios no mês de julho. Isso quando você clica aqui em episódios assistidos. Quando você clica aqui, já muda, né? Vai para o número de horas. Da mesma forma, horas que eu assisti por semana e horas que eu assisti por mês. Você vê que julho também foi o mês que eu mais assisti horas de séries. Bom, nesse aplicativo, que é uma rede social, você consegue adicionar os seus amigos. Então, aqui tem um ranking que mostra você em relação aos seus amigos, né? Pessoas que você segue e tudo mais. Então, por exemplo, em relação a todo mundo que eu sigo, eu sou o número 18. Está vendo que tem mais pessoas à minha frente conforme o tempo que elas já assistiram. Então, conforme eu for subindo o meu tempo, eu vou subindo até que eu, um dia, quem sabe, chegue em primeiro. Beleza. Aqui tem os emblemas que você vai ganhando. Então, por exemplo, eu maratonei Jane a Virgem e eu consegui o emblema de ter assistido 5 episódios em 24 horas. E são vários emblemas, é bem legal. Bom, aqui mostra quantos episódios eu estou precisando assistir para eu acabar todas as minhas séries. Então, são 467 em 22 séries. Quando você clica aqui, mostra que eu estou assistindo em média 18 episódios por semana. Ele faz esse cálculo conforme a forma que você vai anotando os episódios. Por isso, eu recomendo muito que você anote assim que você acabar de assistir. Quando você clica aqui, você vê uma previsão de quando que você vai terminar os episódios que estão faltando. Então, nesse meu ritmo, eu vou terminar em junho de 2021. Indo para o lado aqui, você consegue ver o tempo futuro das suas séries. E voltando aqui, eu tenho a média de episódios por semana. Se você for para o lado, você consegue ver o número de episódios futuros das séries. Então, por exemplo, aqui em janeiro, as séries que eu assisto vão ganhar 9 episódios novos. Por enquanto, conforme vai anunciando novos episódios, ele vai atualizando aqui sozinho. Aqui tem os comentários que eu já fiz em toda a minha vida, né? Você clica aqui nos comentários e você consegue ver as séries que eu já assisti. Que eu já comentei, perdão. Você clica aqui nos comentários e consegue ver as séries que eu já comentei. Então, aqui, ó. Nos últimos 60 dias, eu comentei Arrow, Big Bang Firm, Jane é Virgem e tudo mais. Quando você clica, é o total. Quantos episódios você fez em cada série no total. Então, aqui, ó. The Rant, Emily in Paris, todas as séries que eu já comentei. E quando você vai pro lado, ele vai mostrando quantos comentários por mês você fez. E por semana também. Então, tem bastante dados. Então, nessa semana aqui, por exemplo, eu não fiz nenhum comentário. E aqui tem o placar dos comentários, que é bem legalzinho também pra você ver como que os seus comentários estão se saindo. É um pouco confuso, mas você consegue ver quem são as pessoas que você tá seguindo, seus comentários ficam em qual posição, comentários em português, qual foi a posição que você atingiu. Então, por exemplo, esse comentário que eu fiz na série Get Even, ficou em uma posição boa. Teve 238 curtidas e teve 5 comentários do meu comentário, né? Como se fosse uma postagem. E no total, também tem aqui o ranking dos seus comentários. É bem interessante. Isso aqui é mais por curiosidades da rede social, né? Mas não é algo... Essa questão dos comentários não é algo tão prático. Mas eu acho bem legal também saber. Bom, e aqui tem as minhas avaliações. Pra vocês entenderem melhor, eu vou pegar uma série de exemplos. Vou pegar aqui uma série de exemplos. Por exemplo, Legends of Tomorrow. Vou clicar aqui e vou marcar o episódio como se eu tivesse acabado de assistir agora mesmo. Quando você abre o episódio, você pode avaliar como foi. Vamos colocar aqui que foi o UOL. Como eu me senti... Ah, eu me senti animado. E essa porcentagem você consegue ver quantas pessoas também se sentiram animadas, tristes, assustadas e tudo mais. Logo abaixo, você consegue votar em qual foi o seu personagem favorito desse episódio. Como eu não assisti o episódio, é só um exemplo. Eu vou escolher aqui a Zari. E aí, ó... 71% das pessoas que assistiram e votaram no TV Time escolheram ela como o melhor do episódio. Aqui você marca onde você assistiu. Assisti na Netflix. Aqui tem umas enquetes. Os joguinhos são bem legais. Você pode estar marcando a sua resposta e vendo quantas pessoas votaram em cada resposta. E aqui tem os comentários sobre o episódio. Então você consegue comentar. As pessoas fazem uns recortes, fazem uns memes. Tá vendo? É bem legal. O pessoal vai comentando tudo o que eles acharam. E você consegue filtrar esses comentários por mais relevantes, mais recentes, mais curtidas e tudo mais. Aí você pode também fazer comentários. Você pode escrever as coisas aqui. E você pode também criar GIFs. GIFs você pode pesquisar sobre a série. Você pode pesquisar qualquer coisa aqui. Por exemplo, pesquisei aqui Legends. E já apareceu alguns GIFs que eles encontram. Tá? Então é bem legal. Você pode estar escolhendo seu GIF. E também você pode colocar fotos nas suas postagens. Bom, aqui eu não vou estar postando. Então eu vou sair. Mas é isso. É bem legal. Tá vendo? Bom, vou fazer um teste aqui só pra vocês verem. Vou adicionar uma série nova. Você pode aqui em Descobrir. Aqui ele sugere algumas séries e filmes que eu ainda não marquei no TV Time, né? Então ele entende que eu ainda não assisti. Então, por exemplo, vou marcar aqui Mother Family. Que é uma série que eu quero muito assistir. Marquei Mother Family. Ele vai já dar algumas informações. Então eu posso assistir na Amazon Prime, no Netflix, Globo Play. Bom, na online é semelhante a Home at Your Mother. Ele dá algumas ideias. Amigos meus que gostaram dessa série. Dá sinopse. Bastante coisa interessante. E ele mostra também aqui os episódios. São a cada temporada. Você vê quantos episódios tem. Pra você ter uma noção do que te aguarda, né? É bem interessante. Bom, adicionei a série. Agora que eu adicionei a série. Ela vai aparecer aqui no meu perfil. Ver mais séries. Vai aparecer em séries que eu ainda não comecei. Mother Family. Tá vendo? Não iniciadas. Agora você vem aqui na análise. E você pode ver que não aumentou a quantidade de episódios. Porque eu ainda não comecei em Mother Family, né? Mas a partir do momento que eu começar. Por exemplo. Eu vou ficar clicando aqui que eu assisti o piloto. Lembrando que você não é obrigado a preencher tudo. Só se você quiser mesmo. Eu marquei que eu assisti o piloto. Pronto. Agora se eu clico aqui. Pode ver que aumentou bastante o número de episódios que eu tô devendo. Porque ele entende que eu comecei uma série nova. Então todos os episódios daquela série agora entraram para os episódios que eu preciso. No meu ritmo atual. Com os episódios que eu tô devendo. Eu não vou mais terminar em junho. Mas sim em setembro. Então ele vai mostrando tudo isso. É bem legal. Ah, desisti. Não quero mais assistir Mother Family. É muito simples. É só você entrar aqui em Mother Family. E você pode parar de assistir. E aí a série fica interrompida. Então você entra aqui, por exemplo. Vamos ver. Séries interrompidas. Então é uma série que eu não tô assistindo mais. Nesse caso. Eu não assisti. Então vamos supor que você marcou errado. É só você desmarcar. Você tem a opção de marcar como reassistido. Que conta que você assistiu mais uma vez. Ou errei. Você clica em não assistir. Então é isso, gente. É muito fácil usar o aplicativo TV Time. Você vai encontrar na loja de aplicativos do seu celular. Você consegue ver tudo aqui. É bem legal. E uma coisa que eu não tinha mostrado ainda. É essa parte aqui das séries. Que você vê as próximas séries que você tem que assistir. Próximos episódios. Então, por exemplo. Essa série aqui. Falta um episódio mais 14. Um episódio mais 9. Ele vai mostrando tudo. E se você volta pra trás. Você encontra aqui. Os que eu assisti por último. Na ordem certinho que eu assisti. O histórico. E aqui as séries que eu não assisto há bastante tempo. Que eu preciso voltar a assistir. Então estão todas aqui. No episódio exato que eu parei. Gente. Isso é muito bom. Porque quando você não lembra. Então assiste faz tempo a série. E você já consegue encontrar aqui. E tem a aba filmes também. Que mostra aqui. Algumas ideias de filmes pra você tá assistindo. É mais ou menos isso. É muito fácil usar o aplicativo. Você com certeza não vai ter nenhuma dificuldade. Porque ele é bem tranquilinho. E se você não entendeu alguma coisa. Deixa nos comentários que eu explico. Ou até faça um outro vídeo. Mais explicadinho. Pra você entender melhor. Então gente. Essa foi uma apresentação meio básica. Sobre o aplicativo TV Time. E todos os recursos que você pode tá usando nesse aplicativo. Além do TV Time. Você conhece outro aplicativo que é semelhante? Se você conhece. Deixa aqui nos comentários. Que a gente pode também tá fazendo vídeos sobre ele. No geral eu uso TV Time. Eu gosto bastante. Então se você quiser me seguir por lá. O link do meu TV Time vai tá aqui na descrição desse vídeo. Assim você pode ver quais séries eu estou acompanhando. E ver todos os meus comentários. E muitas coisas bem legais. Bom. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. E até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus